Finalmente, né? Belo Horizonte teve hoje o dia mais quente do ano. O termômetro chegou aos 36,1 graus na região da Pampulha. Em Minas Gerais, por causa do tempo seco e do calor, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 151 cidades estão com alerta vermelho, quando a baixa umidade preocupa. Nas ruas aqui da capital, essa temperatura alta surpreendeu os belo-horizontianos. Saber que hoje é o dia mais quente do ano em BH. O calor que eu estou sentindo, faz um tempo que a gente não sente, né? Acredito, está bem quente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os 36,1 graus foram registrados na estação da Pampulha. No Santo Agostinho, 35,4 graus. E na Cercadinho, 33,3 graus. A forte massa de ar quente e seco que atua sobre o estado de Minas Gerais favoreceu as altas temperaturas. Inclusive, na capital mineira, tivemos temperatura máxima de 36,1 graus e essa temperatura é a maior registrada no ano de 2022. De acordo com o especialista, essa massa de ar quente é comum nessa época do ano e vem da região central do Brasil. E com um termômetro tão alto, cada um faz realmente o que pode para amenizar o calor. Só tomando açaí. Tomando bastante suco, bastante líquido. A boa notícia para quem espera um refresco é que a previsão de chuva para amanhã na capital. No final de semana, uma massa de ar mais frio vai proporcionar declínio de temperatura na capital mineira e toda a região metropolitana. E também há possibilidade de pancadas de chuva a partir de amanhã até o próximo sábado na capital mineira e também na região metropolitana. No final de semana.